O que é no quarto? Achei, né? Cadê a bolinha? 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 Ai! Ai, ai, ai! Que filho! Obrigada! 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 Eu tenho que ir agora. Dá para mais? Você já está bem vindo? Vai! Pega, meu amor! Cadê a bolinha aqui? Olha lá onde ela foi! Olha lá! Pega! Ai, ai, ai! Que bolinha sata! Que bolinha sata! Não quer mais? Eu não sei, então é... Não sei... Agora eles ficos vão ter pra compras! A minha alha, agora eu vou ter que... ...vão ter peatido. Isso é que eu tenho! Não sei se não... Eu gosto disso. Você vai ter que ver... ...e não sei se não é... De novo, eu vou ter que ver.